No ar, chegando com muita alegria e criatividade na sua televisão, mais um programa Arte Brasil. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Obrigado pela sua audiência, você que sempre sintoniza aqui às quatro e meia da tarde no canal Rural para aprender tudo sobre artesanato, viu? Hoje no nosso programa, a Silvana Grace traz uma dica incrível, super fácil, costurando com Janome, você vai conseguir criar com toda facilidade e rapidez uma linda necessaire. E a Lígia Santana traz uma dica de feltro, atendendo a todos os pedidos, inclusive o pessoal lá do Facebook tem pedido muito feltro aqui no nosso programa. Olha só, é uma fatia de bolo em feltro que você pode colocar aí um aromatizador, né? Para deixar um aroma gostoso, em casa. Seja bem-vinda, viu Lígia? Obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai aprender essa fatia de bolo aí, a Lígia já está posicionada aqui com a gente. Antes, vamos começar então com essa necessaire com a Silvana Grace. Tudo bem, Silvana? Tudo bom, Rogério, e você? Seja bem-vinda de volta. Linda demais, né? E a necessaire é uma peça bacana para você presentear, para você que quer vender, ganhar um dinheiro extra. Extra. Com certeza. Presente, agora chegando o final de ano, a gente já está começando a pensar em Natal. É verdade. Então, para fazer as lembrancinhas e aí você pode colocar, fazer vários tamanhos. A dica que eu dou aqui é um tamanho, mas com esse molde você pode aumentar ou diminuir. Aí vai a opção de cada um. E sempre tem, né? Ah, tem as professoras dos meus filhos. Quero levar uma lembrança. Exatamente. E está vindo aí, dia 15 de outubro, né? Não é? É dia do professor. Então, é uma sugestão bacana, porque é uma peça útil. Todo mundo utiliza, né? Com certeza. Gosta de guardar as coisas. Documento dentro da bolsa, trocar as coisinhas de necessaire mesmo de higiene para levar para uma viagem e tudo mais. E aí vai, né? A criatividade cada um e vai. E fica super fácil fazer essa necessaire com uma máquina Janome, né? Ah, não tem a dívida. Janome é tudo de bom, né? Vamos começar, então? Vamos. Então, assim, a minha dica primeiro é assim, vocês têm um molde que vão colocar no site. Ah, vai estar disponível no nosso site? Vai. Deixa eu só colocar aqui assim, olha, porque senão ele o pessoal não vai ver. É transparente, né? Tá vendo? O molde já está lá, tá? Tá. Então, aqui a dica que ele tem, ele é 20 por 21 esse molde. Certo. E aqui no cantinho é 2 por 2. Aqui embaixo tem um quadradinho, tá? Que é 2 por 2. Que aí é como se a gente fosse fazer a caixinha de leite. E a caixinha de leite aqui. Isso. Então, eu vou riscar duas vezes esse molde no meu tecido, olha. Eu já tenho o tecido aqui, tá? Tá? Então, são duas vezes. Tá? Vou cortar no risco. Certo. Aqui é o cantinho. Ele tem 2 por 2, tá? E aqui a gente vai depois costurar. Então, a minha dica sempre que a gente faz é isso aqui, olha. Tenho o meu molde riscado no tecido. Vou dobrar o meu tecido. E vou dar com a tesoura, eu vou dar um pique. Não é um pique grande. É um pique pequenininho. É só pra você marcar o centro, ó. Ah, conseguimos ver bem, olha lá. Viu, ó. Aqui, tá vendo? Vou fazer isso em cima e embaixo. Tá. Tá? Feito isso, eu vou pegar aqui agora o meu cantinho. Eu vou dobrar aqui, ó. Unindo um lado com o outro. Certo. Tá? Aí, eu vou tá costurando. Nós vamos tá usando hoje um calcador diferente. Tá? Esse calcador aqui é o de margem de costura. Dá pra ver? Como é que ele chama? É o calcador, ó. Tá vendo que tem a letrinha O aí no meio dele? Tem esse buraquinho aqui e em cima tem a letrinha O. Tá vendo? Certo. Esse é o calcador de O. Ele tem, olha, uma margem, uma barrinha. Opa, aqui. Achei? Aham. Achei. Tá? E essa margem aqui é a minha margem de costura. Então, eu não preciso me preocupar se quanto que eu vou deixar de margem de costura. Que ótimo, hein? Tá? Ai, gente, isso aqui é tudo de bom. Eu nunca tive costura reta na minha vida. Só fui ter com a Janome, com esse calcador. Facilita mesmo. Muito. Então, eu vou colocar ele aqui, tiro o calcador original, encaixo ele aqui. Opa. Tá? Esse calcador não vem com a máquina. Ele é um acessório da Janome. E aí, a gente tem que tá comprando ele à parte. Certo. Olha. Aqui. Você vai usar aí a 20, 30? Isso. É a 20, 30. Então, eu venho aqui, olha. Abaixo meu calcador. A 20, 30 é excelente, hein? Eu vou costurar ela, inclusive, sem o pedal, porque ela tem essa opção. Ah, isso é ótimo. Tá? Então, olha. Esse aqui, ó. Eu tô aqui, ó. É onde eu vou abaixar a minha agulha. Certo. Aqui eu abaixo a agulha. E aqui o start stop é onde eu vou tá início e parando. Então, ó. Dei início. Vou fazer o retrocesso. Tá? Aí, aqui, essa aí, infelizmente, não tem de corte a agulha, a linha, né? Mas, ó. Aqui do lado tem o corte. Não tem o botãozinho de corte. E eu costurei aqui, olha. Tá vendo? Vou fazer isso nos quatro cantinhos, olha. Aqui eu trouxe um costuradinho. Tá? Olha. Tá? Então, eu costurei. Tá? Dá pra ver? É ótimo essa máquina, hein? Essa máquina é tudo de bom, gente. Ela tem 30 tipos de pontos de costura. É excelente pra você fazer o seu artesanato. Exatamente. Realmente sensacional. É uma Janome, né, gente? Claro, né? Só poderia ser uma Janome. Qualidade pra todos vocês que quiserem aí aprender. E o interessante, olha aí. Vocês estão vendo imagens, né? Essa máquina, ela tem essa tela digital pra você selecionar e regular com muita facilidade os pontos. É excelente pra você fazer aplicações. Ela possui botão start-stop que permite a costura sem uso do pedal. Ó, vocês estão vendo imagens aí, ó. Com grande facilidade e rapidez você consegue construir, costurar todas as suas peças. Você que faz costura, você que faz também patchwork. Porque aproveite, viu? Quando você pensar em máquinas de costura, gente, pense na maior fabricante mundial de máquinas de costura doméstica. que é Janome. Qualidade pra todos vocês que querem ter um trabalho bem acabado no final, viu? E o bacana é que ela não trepida não, nem anda durante a costura, viu? E claro, o melhor de tudo é uma Janome. Mais informações vocês podem acessar janome.com.br. Inclusive, tirar as suas dúvidas a respeito dos acessórios, viu? Porque tem muitos acessórios com essa máquina fantástica. Bom, aqui eu tenho um zíper. O meu zíper é de 25 centímetros. Eu compro zíper, pode ser um zíper já comprado, já bonitinho, ou comprar de metro. No meu caso, eu uso de metro. Que pra mim é mais fácil. Eu sempre pego maior, porque fica mais fácil na hora de costurar por causa do cursor. Eu venho aqui, eu vou dobrar o meu zíper ao meio, tá? E com a tesoura, eu também dou os piques, ó. Tá? Certo. Tá vendo? Um pique em cima e um pique embaixo. Bem no centro do zíper, tá? Esse centro aqui que tá marcado, eu vou juntar aqui com o meu, olha. O zíper com a minha bolsa, tá vendo? Com o tecidinho da minha bolsa. Direito do tecido com o direito do zíper, tá? Vou no centro e vou alinhavar, tá? Alinhavei, daí eu vou costurar com o meu pezinho de zíper. Por que que eu alinhava? Porque se eu não alinhavar, ele sai troncho. O zíper não fica numa posição certa. E aí, costura... O que é troncho? É torto? Como é que eu vou dizer o que é troncho? Boa pergunta! É assim, ele não fica, às vezes, fica mal colocado, fica torto, fica enrugado, entendeu? O tecido vai ficar enrugado. Então, eu sou obrigada a alinhavar, tá? Entendi. Tá vendo? Já aprendemos uma palavra nova, tá? É, é que eu uso, né? Eu brinco com as minhas alunas, então, na hora de estar ensinando elas, a gente tem as brincadeiras que a gente faz. Aí, fica troncho, fica desengonçado. O tecido pode estar enrugando, né? Porque o zíper, a gente não vai ficar retinho, mas o tecido de baixo acaba ficando esquisito, né? Enquanto você finaliza ali, aí eu alinhava, você alinhava com o zíper, eu quero lembrar pra todo o Brasil, que já tem muita gente perguntando, né? Vai, Rogério, onde eu posso adquirir? Meu sonho é ter um Majanome. Olha, você que sonha em ter um Majanome, aproveite, pois a oportunidade é agora. Você pode comprar com a vitrine do artesanato. Você vai receber a sua Janome, que tem esse painel de LCD super chique, né? Com tecnologia LED aí. Tem também 30 tipos de pontos de costura. Vocês estão vendo aí, olha, pontos utilitários e pontos decorativos. Tem botão start-stop, botão retrocesso, botão de arremate, posicionador de agulha, o enfiador de linha na agulha e também seletor de tensão da linha, viu? Lembrando que quem comprar agora com a vitrine do artesanato ainda tem a garantia de um ano. Garantia Marvel pra você de um ano e assistência técnica em todo o Brasil. Pode comprar com tranquilidade, viu? Você que está pensando em uma máquina de costura aí pra fazer todos os seus trabalhos, pra investimento mesmo, oportunidade aí de renda, aproveite. Ela vem com todos esses acessórios que vocês estão vendo aí, tá certo? Menos esse, o O, que é o que a Silvana tá utilizando, tá certo? O pezinho de zíper que nós vamos usar e lá vem. Já vem? Ah, que ótimo. O pezinho de zíper vem. Então compre agora, 0 operadora 11-3382-2000, por apenas 6 parcelas de R$ 199,90. Você vai ter esta super máquina aí na sua casa. É uma Janome, é a melhor, viu? E lembrando que quem comprar agora, ligue agora, pois você ainda vai ter frete grátis. Qualquer lugar do Brasil não paga, não tem despesa de envio através da vitrine do artesanato. Então não deixe pra comprar depois, não. Compre agora. Faça o seu pedido ligando no 0 operadora 11-3382-2000, certo? Certo. Você já fez a outra parte também, né? Eu já vim as duas coisas, tá? Então aqui assim, ó, ele vai ficar assim no avesso. Certo. Ó, só tá alinhavado, porque nós vamos colocar, costurar com o pezinho de zíper. Ok, você vai ensinar já já, tá certo? Já já, e aqui fica do lado direito, fica assim, ó. Olha aí, tá quase pronta. Tá quase pronta. No próximo bloco a gente vai ver como finaliza essa necessaire. Não sai daí não, que eu te espero. Já estamos de volta com o Arte Brasil. Hoje a Silvana Gracie ensinando aqui uma necessaire super fácil, rápida. Rapidinho. Nossa, muito fácil mesmo, hein, Silvana? Muito, muito fácil, bem simplesinha de fazer, pra dar de presente, pra tá fazendo uma série de coisas que você pode dar dia aos professores, lembrancinha de Natal pros amigos, aniversário, aí vai aquilo que sua imaginação permitir, você faz. Pode tá bordando, pode colocar um aplique, aí vai da sua... Só criar, né? Só criar e sim. É só que só pra gente tá demonstrando mesmo, mas vocês podem tá usando imaginação e criar em cima. Falando em criatividade, vai acontecer uma das maiores feiras de cute e pet work nos Estados Unidos, lá em Houston, né? Nossa, nem fale. Você já esteve por lá? Não, mas esse ano eu não posso. Netinho chegou antes do tempo, aí não tem jeito. Mas tem muita vontade de ir, né, Silvana? Tem, ano que vem, se Deus quiser, a minha proposta é ir pra lá. Olha, gente, a Janome montou um grupo especial pra levar todos vocês pra Houston, nos Estados Unidos. Você que nunca fez uma viagem internacional, aproveite essa oportunidade. Nós vamos visitar a feira de cute e pet work, uma das maiores do mundo. Olha só imagens aí. Olha, tem cada coisa linda, cada trabalho fantástico. Você vai se surpreender, é uma feira que tem muitas e muitas coisas maravilhosas pra todos vocês que trabalham aí nesse mundo encantador do pet work do cute. Vale a pena esse investimento, pois você vai ampliar aí toda a sua criatividade, vai ficar por dentro das novidades. Ferramentas em primeira mão que a gente sabe que fica disponível lá nos Estados Unidos, você vai conhecer, viu? Então aproveite pra já adquirir o seu pacote, aproveite pra já adquirir a sua vaga neste grupo, que só são de 20 pessoas, tá certo? Então aproveite pra você já contar aí com a sua vaga. Vamos passar oito dias viajando. Eu tô falando vamos porque eu vou também, eu já garanti a minha vaga, viu, Silvana? Eu vou viajar junto com todos vocês. Então vamos viajar junto com a Janome lá pra Houston, nos Estados Unidos. São oito dias de viagem, sete noites, vão visitar o evento, conhecer a NASA, conhecer a cidade, fazer compras e também conhecer as principais lojas de materiais para pet work, cute e artesanato. Tenho certeza que vai ser uma viagem inesquecível, cheia de surpresas especiais oferecidas pela Janome, viu? Então olha, aproveite pra você ligar agora. A agência Kikli Travel vai levar você lá pros Estados Unidos. O telefone, você pode falar lá com o Renato, é o 011-2198-8588. Anote aí, pois se por acaso der o ocupado, você pode ligar mais tarde, tá certo? Ou você também pode entrar em contato com a Janome no 011-322-2633. Reserve já o seu pacote, tá? Mas só ali que se tiver realmente com vontade de viajar pros Estados Unidos, junto com a gente, ok? Vamos continuar então essa necessidade? Agora nós vamos usar o pezinho E, que é um pezinho pra zíper. Tá, esse já acompanha 20 e 30. Esse acompanha a máquina. Aqui, aqui ó, queria mostrar aqui atrás, ele tem dois dentinhos. Esse dentinho aqui que é maior, ele vai em cima do zíper, tá? Então, eu vou colocar aqui. Nossa, facilita bastante esse acessório. Muito, ó. O meu zíper já está aqui, então eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? Ó. E aí abaixo a agulha e vou costurar. Ó. Ele fica em cima do zíper. O zíper fica certinho a posição dele, ó. Tá? Aí. Vou tirar essa colher aqui. Tá? Ó, só posiciona aqui, só pra gente ver, ó, a posição que ele fica. Ó, deixa eu cortar aqui, que daí fica mais fácil pra vocês verem. Opa. Ó, ele costura exatamente aqui, olha. Tá vendo? A hora que eu virar pro lado direito, vocês vão ver melhor. Olha. Ele fica certinho, ó. Aham, fica perfeito. Isso. Tá? Agora, pra finalizar a bolsa... Aqui do outro lado você já costurou. Já tinha costurado pra adiantar. Isso. Tá? Eu tenho... Por que que eu marco aqui o centro, olha? Porque aqui é onde vai estar, porque senão minha bolsa vai ficar torta. Troncha. Vai ficar manctola, vai ficar troncha. Tá? Aí com o alfinete eu vou alfinetar aqui no centro. Os cantinhos tem que bater, tá? Você bate costura com costura. Costura com costura e eu vou costurar toda a bolsa. Tá. Quando eu costurar, eu tenho que lembrar que eu tenho que passar o zíper pro lado de cá. Aham, olha lá. Tá, ó. Pera um pouquinho. Aí, ó. Aí, ó. Só você põe pra dentro. Tá vendo? Ó, pra dentro. Porque a hora que eu for costurar aqui, ele tem que tá pra dentro, porque senão vai pegar na minha agulha e vai quebrar a minha agulha. Verdade. Tá? Então, eu coloco aqui. Agora, é só costurar toda a volta dele. Tá? Aqui, ó. E aí, eu vou mudar o pezinho. Eu vou pegar o meu pezinho de margem de costura. Entendeu? Tá? E vou costurar toda a bolsa. Deixando uma abertura no centro, que é pra poder desvirar. Tá? Então, mais fácil ainda é vocês começarem a costurar pelo centro. Deixa mais ou menos uma abertura de uns 10 centímetros. Tá. Opa. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Uma abertura assim e começa a costurar. Como é que você posiciona, então? Olha só. Ele deixa bem... Aqui, ó. Tá vendo? Ele tem uma barrinha aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver? Ó. Vou botar aqui. Tá vendo aqui, ó? Uma barrinha. Então, eu vou posicionar o meu tecido aqui. Olha. Tá vendo, ó? Ó. Perceberam? Lá, ó. Tá vendo? Ele encosta o meu tecido nessa barrinha. Essa barrinha fica uma guia aí, né? Ela... A barrinha é uma guia de costura. Olha. É, ó. Às vezes as pessoas colocam um imã aqui, nas máquinas eletrônicas não pode colocar imã, porque vai estragar a máquina. Ah. Tá? Então, isso é uma dica pro pessoal. O pessoal compra um imã próprio pra margem de costura, só que as máquinas eletrônicas não podem colocar esse imã. Ah, isso é importante. Ela estraga. Então, na Janome tem esse pezinho de margem de costura. Que é o acessório O. É o acessório O. É o calcador O. Ninguém vai esquecer. Não, e vocês têm que pedir conforme o modelo da máquina, porque tem... Ah, tá. O calcador, inclusive, pra 20 e 30, também tem. Certo. Tá? Então, esse aqui é pra dar 20... Perdão. A 2008. Isso. A 2008 também tem esse acessório pra estar vendendo. É um acessório específico pra 2008. É o calcador O pra 2008. É só falar o calcador O. E o modelo da sua máquina. E o modelo da máquina. Tá? Aí eu vou costurar, olha, toda a volta. É. Faço, tá vendo? Ó. Ó. Aqui eu tenho que levantar um pouquinho, porque o pezinho ali... Tá vendo? Tá? Ó, que ótimo, hein? Olha. A minha margem de costura fica certinha, tá vendo? Nossa, olha como fica perfeito. Vocês viram que eu tô numa velocidade alta na máquina, né? E assim, se vocês querem uma mais perfeita ainda, vai um pouquinho mais devagar. Aham. Entendeu? E aí eu vou fazer isso aqui do outro lado também. Né? A mesma coisa. Facilita demais. Ó. Lembrando que você pode comprar a sua máquina Janome 2030 DC agora com frete grátis pra todo o Brasil através da vitrine do artesanato. Ligue lá e faça o seu pedido já e tenha a sua 2030. Essa máquina espetacular na sua casa. Olha, nós temos que costurar até o encontro do zíper. Certo. Tá? Aqui. Ok? Ó. Tá? Agora eu vou cortar o meu zíper. Opa. Tá? Vou cortar o meu zíper, os dois lados, o excesso. E aí eu vou desvirar por essa abertura. Eu poderia até, nesse caso, ter costurado ela inteira, tá? Porque daí eu consigo abrir aqui, tá? E viro ela. Aqui. Aqui, como eu deixei essa abertura, eu vou ter que fechar essa abertura à mão. Só fazer um ponto invisível. Só fazer um pontinho invisível. E já tá pronta? Já tá pronta. Que ótimo, hein? Tá. Ô, Silvana, só pra gente ter uma ideia aí, quanto você investiu pra fazer uma peça dessa? Mais ou menos? O mais caro aqui que eu vou te falar é o tecido e o cursor. Porque como é zíper de metro, ele não vem ao cursor. Então, o cursor é o mais caro. Mas eu acho que aqui você não deve gastar mais do que 5, 6 reais pra fazer uma peça. E pode vender por quanto uma necessária dessa? Olha, normalmente é muito difícil você dar preço. Porque tudo depende da sua clientela, da quanto você vai fazer e tudo mais. Mas acontece o seguinte, normalmente o pessoal indica pra fazer 3 vezes aquilo que você gastou. Certo. Então, a média de preço é isso. Ok. Agora depende da sua clientela. Se você quiser fazer com forro, também dá pra fazer a mesma coisa. Sempre alinhavando o tecido, porque senão não fica legal. Ele vai ficar troncho. E vamos ganhar dinheirinho extra, né? Com certeza. Olha, um excelente investimento pra você conseguir criar peças com perfeito acabamento, com uma rapidez, é investir na máquina de costura certa. Uma máquina de costura que vai trazer sempre qualidade no resultado final dos seus trabalhos. Então, aproveite pra investir nessa máquina Janome 2030 DC, que é uma máquina fantástica com 30 pontos de costura, viu? São 30 pontos pra você brincar a beça, se divertir. Exatamente. Pode fazer com... Aqui eu tô fazendo um tecido só, mas você pode juntar várias tirinhas e você passar um pontinho decorativo em cada tirinha. Ah, ótimo. Aproveitando o restinho de retalho. Nossa, sensacional, viu? Aproveite. Ó, vocês viram aí, tem essa tela, né? Esse painel LCD, que você consegue ajustar os pontos com uma facilidade incrível. Botão Start-Stop, botão Retrocesso, é uma máquina completa e ainda vem também um conjunto de calcadores, viu? São quatro bobinas, três agulhas, escovinha, pedal, suporte de linha, cabo de energia, tem manual em português, garantia de um ano e também assistência técnica em todo o Brasil. Compre agora com a vitrine da artesanária, pois o frete é grátis, hein? Olha só, tudo isso que acompanha a sua máquina, é só você ligar e fazer o seu pedido por apenas seis parcelas de R$199,90, você vai ter uma Janume aí na sua casa, hein? Zero operadora 113382-2000. Silvana, muito obrigado, viu? Obrigada, eu, Rogério. Prazer estar aqui com você. Até o próximo programa. Se Deus quiser. Rápido intervalo e na volta tem a Lígia com uma dica de feltra e não perca. Já voltamos com a Arte Brasil, agora deixa eu receber aqui a Lígia. Tudo bem, Lígia? Tudo bem, Lígia? Ó, você traz aí uma dica de feltro, uma dica bonita, que é uma fatia de bolo em feltro. Olha só que bacana, hein? Atendendo a muitos pedidos, inclusive, quero até mandar um beijo lá pro pessoal do Facebook, que reivindicaram mais feltro no nosso programa. A produção vai atender a todos os pedidos. Já começa a partir de hoje aí, trazendo pra vocês feltro, tá certo? Ô, Lígia, essa ideia desse bolo, você pode até colocar, além de decorar, né? Que fica super bonito. Você pode colocar aromatizador, é isso? Isso. Você pode fazer a aromatização do ambiente, né? E ainda decorar, né? O pessoal tem usado muito em festas também. É, a decoração festa. Às vezes você pode fazer em tamanhos menores, já serve até como lembrança, né? Isso. Agora esse bolo tá gostoso, hein? Do que que é esse bolo, hein? Ah, cheiro. Chocolate? Chocolate com morango, um chatirinho. Vamos começar, então? Vamos. Ó, nós vamos usar o gabarito anjo, pra fazer a fatia do bolo. Ah, o gabarito da Icarabá, que tá super fácil, hein? Esse gabarito é formidável. Então, a gente vai usar ele no tamanho total dele. Eu tô usando aqui o feltro dobrado, tá? Tá. Vou riscar, aqui, ó. Aqui eu já corto dois, tá? Ah, já faz dupla aí, né? Isso. Aí eu recorto nesse feltro. Aqui não tem segredo, ó. Aqui já tá a minha fatia do bolo. Tá vendo? E já vem com a... Como fala? O chantilly, né? Esse é um bolo light. É. Não tem problema de engordar. Não. Isso é bom. Então, ela é uma gostosa aqui, a essência de chocolate? O que que é? É. Tem essência de chocolate e morango. Aí a gente fica aqui, ó, com dois. Tá. No mesmo feltro branco, eu vou fazer o fundo, tá? Aqui, ó, essa lateral do bolo, eu vou fazer o fundo dele. Então, eu venho com o gabarito de quadrados. Qual que é esse? É o gabarito? De quadrados. Quadrados. Eu vou usar essa parte aqui dele, que é um retângulo, ó. Ah, meio. Aqui é um retângulo. Eu vou usar o segundo tamanho do meio. Um, dois. O segundo tamanho. Então, eu só posiciono ele aqui e vou riscar esse tamanho duas vezes. Como é que eu faço? Risco aqui, encaixo e risco novamente. Continua. Se você quer fazer um trabalho maior ou menor, com esses gabaritos, fica tudo mais fácil. Só eles permitem aí, né, você fazer a quantidade, o tamanho que você quiser, porque você pode dar sequência, né? Exatamente. Então, aí é só recortar ele. Isso. Vou deixar ele reservado e vou pra parte do marrom, que também é o retângulo, é a parte da frente, tá? Certo. O bolo de chocolate. Da mesma forma. Da mesma forma. Então, é só riscar, né? Tá. E recortar. Aqui eu já trouxe eles já riscadinho. Esses gabaritos da Icarabalte são ótimos, hein? São diversos gabaritos que você encontra aí da Icarabalte, sempre pra facilitar todo o seu trabalho, né, gente? Você é artesã, você que é artesão. Olha, aproveite. Pois os gabaritos da Icarabalte são fantásticos e facilitam de verdade, viu? E a Icarabalte sempre vem com muitas novidades. Mas, além dos gabaritos, tem também os botões. Olha, são botões incríveis. As novidades dos botões é que agora tem botões de santo. Vocês viram os botões de santo? É, uma graça. Olha aí, tem botão de santo, de galinha, pra almofadas, com desenhos variados, composê pra quem gosta de scrapbooking, folha, caveira e por aí vai, viu? Coruja, né? É uma graça. A Icarabalte tem de tudo, viu, gente? Tem até estojo de agulhas pra todos vocês que gostam aí de crochê. Com esse estojo, você recebe aí oito agulhas pra facilitar os trabalhos com linhas, lãs e barbantes. Aproveite, então, você lojista pra ter esses produtos aí na sua loja, tá certo? É só você ligar e solicitar um representante. 0 operadora 11-3357-0033. Ah, tem as unhas postiças, olha aí. Muito bem lembrado, as unhas postiças pra vocês decorarem e fazerem aí, terem as mãos sempre bonitas e perfeitas, viu? Mais informações é só acessar botões.com.br. É o Icarabalte que faz o detalhe do seu artesanato. Aí aqui, ó, a gente vem... Então, você pegou a parte de cima, um feltro de cima e um feltro da lateral. Isso, e vou vir costurando ele aqui, ó, tá? Então, esse aqui eu vou fazer um chuleado. Chuleado? Isso, em torno dele. E depois eu venho com o mesmo chuleado aqui na parte do marrom. A única coisa que eu fiz foi trocar de linha, coloquei a linha marrom na parte que era marrom. Tá bom? Então, eu já tenho o passo dele aqui, ó, o que eu já fiz. Certo. Aí, Rô, eu tenho um segredinho aqui, o que que eu fiz? Do mesmo gabarito, eu cortei um pedacinho de EVA. Tá. Tá? O mesmo formato, branco. E coloquei aqui dentro na parte de baixo, ó. Ah, pra ficar um pouco firme. Isso. Aí eu venho com enchimento. Aquele chuleado você deixou um espaço também, né? É. Porque a gente vai precisar encher esse bolo. Isso. Você colocou muito fermento nesse bolo e vai ficar alto. Um bolo de festa. Porque às vezes não dá muito certo, ou, ou, eu não entendo muito bem de culinária, mas às vezes você abre a tampa lá do fogão, né, do forno, aí o bolo murcha. Murcha, murcha. Não é? Fica feinho depois. Mas esse, esse a gente vai deixar ele bonito, bem preenchido, alto. Isso. Graças ao enchimento acrílico, né? Com certeza. Esse aqui não tem erro, viu? Só não pode faltar. Aí eu coloco, deixo ele aqui bem cheinho. Nesse momento, é o momento que eu coloco a essência também. Eu pego um chumacinho, molho na minha essência e coloco aqui dentro, tá? Então, ele vai ficar... Não precisa colocar muito, não, né? Não, não. Senão fica muito enjoativo, né? Tá. E também pra não aguçar os... Justamente. Aqui eu termino o chuleado. Tá. Tá? No mesmo gabarito aqui, eu venho com tiras pra fazer o morango, o recheio do morango, ó. Pode ver que é a mesma medida, tá? Tá. Eu tiro aqui e tiro a de um de largura aqui, ó. Tá? Então, eu colo o rosa em cima do... o marrom em cima do rosa, desculpa. Tá. E ele vai ficar aqui. Eu vou colar ele... Você utiliza que cola? Eu uso cola da Amazonas, cola vinil. Certo. Nossa amiga, Lausi. E aí, é só passar a cola. Ah, cola vinil, então, adere bem no feusto, não? Super bem. Ah, que ótimo. Super bem. É uma cola ótima de se trabalhar. Eu venho aqui e vou aderir aqui, ó. Deixa eu só mostrar a cola, o pessoal ficou curioso pra ver que cola é essa que você usou, ó. Olha lá, ó. Essa daqui. Cola vinil. Essa cola é ótima. Certo. Coloco aqui. Eu já trouxe também as pecinhas adentadas aqui, ó. Tá. Eu usei o gabarito de flores redonda e... Ah, esse gabarito é ótimo, ó lá, ó. Esse gabarito é ótimo. Aí você vai fazer as flores que estão decorando, né? Isso. Tá. Eu vou recortar uma a uma. Qual tamanho você escolheu? Eu usei o segundo tamanho. Eu conto o de dentro e uso o segundo tamanho, tá? Certo. Então, eu recorto ela e vou colar aqui, ó, na lateral. Tá? Ó. Tá. Vou pegar a minha cola aqui. Tá. Venho aqui, ó. Passo colinha e colo. Tá? Certo. Só colando. Só colando. Aqui não tem segredo. Aqui, ó. Ó, Rô. Também tiro do tamanho menor no marrom. Do tamanho menor você vai fazer o miolo. É. Tá. Fácil assim, né? Super fácil. Ó. E rende o trabalho, sabe? Ah, isso aqui é bacana, né? Ó. Isso aqui é bacana. Enquanto você finaliza aí essa colagem, porque daqui a pouco você vai colar então os detalhes desses mini botões que eu quero mostrar. Isso. Pra vocês, antes, os gabaritos, esses gabaritos da Hyperabaut, você encontra na vitrine do artesanato, gente. Inclusive, a vitrine do artesanato tem até um DVD de trabalhos em gabaritos. É fantástico. Olha só. Aproveite então pra conhecer esse curso e esse kit completo. Este DVD Trabalhos em Gabaritos, onde você aprenderá oito aulas fantásticas, muitas ideias mesmo, pra vocês verem aí as possibilidades de criar trabalhos diferenciados através dos gabaritos da Hyperabaut. São oito ideias criativas. E olha só os gabaritos. Esse kit é composto por dezesseis gabaritos da Hyperabaut. Nossa senhora, é quase a coleção completa, hein? Então aproveite pra você ter todos esses gabaritos aí na sua casa. São dezesseis ao todo, tá certo? Ligando pra vitrine do artesanato e fazendo o seu pedido agora, tá certo? E se você disser que está assistindo ao Arte Brasil, comprar agora o presente é o frete grátis pra todo mundo, viu? O presente é o frete grátis pra todos vocês. Então aproveite. Ah, tem também o DVD, né? Que eu esqueci de comentar. Olha, o DVD Fuxicos e Companhia, que também vai junto nesse kit, tá certo? Então compre agora, pois o frete é grátis. Brasil, 0-11-3382-2000, você vai ter todos esses gabaritos aí na sua casa. Aproveite, aproveite. Ligia, aguenta aí com esse bolo, hein? Aguenta aí com esse bolo, daqui a pouco nós vamos experimentá-lo. Vamos antes pra um rápido intervalo e na volta tem mais Arte Brasil. Ok. Já voltamos com Arte Brasil, vamos continuar então com esse bolo de feltro, bolo light pra você decorar e a sugestão dali já é colocar um aroma e assim aqui a gente consegue sentir um aroma gostoso. Você utilizou a essência de chocolate com morango? Isso. Deu uma combinação gostosa, viu? Ficou bom, né? Ficou bom. Tem uma decoração aqui nesse bolo, são o que? Suspiros? Isso, suspiros. A gente faz esses suspiros com o gabarito Margaridas. Certo. Ele dá um resultado bem bacana de estar trabalhando. Dá pra fazer com esse gabarito, dá pra fazer suspiros de vários tamanhos, né? Isso. Aqui, ó, eu coloco ele no tecido e vou fazer três unidades pra cada fatia também. E aí eu venho riscando, tá? Eu já deixei eles riscadinho e recortadinho, assim, ó. Certo. Eu trabalho sempre com... Eu tô fazendo com duas cores, tá? Colocando o morango e o chocolate. Então, eu intercalo ele aqui, ó. Tá. Venho com linha e agulha. Venho com linha e agulha. Nozinho na ponta da linha. E, ó, e vou intercalando os pontinhos, ó. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Toda a volta. Aí, ó, quando chega na última, eu já fiz a volta todinha aqui. Achei prontinho, tá? Ó. Aí, ó. A linha veio todinha. Chegou na última, você coloca ao lado da que você iniciou aqui, ó. Tá? Tá. Colocou aqui. A gente só faz assim, ó. Só puxa? Só puxa. Ah, não precisa pôr enchimento não, né? Não, não. Ó. Aí você puxa e vem ajeitando, ó. Colocou aqui. O que que eu faço? A gente tem conta púrpura. Botão conta púrpura. Ele é bem legal. Dá um resultado bonitinho. Ó. E eu prendo ele aqui na minha pica... Na minha... No suspiro. No meu suspiro. E aí, ó. Só prender. Isso. Dei o nozinho. Baixo pra cá. Ó. E corto. Você fez uns três, né? Olha, pra compor aqui. Três unidades. Nessa fatia de bolo. E você também decora... Esses são mini botões? São mini botões. Da We Care About? Isso. Tem... Eu tenho mini coração, quadrado, triângulo. Ah. Ah, ele dá... Fica super bonitinho. Nossa, olha só que bonito, hein? É. Lindos demais esses mini botões. Ah, aqui também, né? Na lateral, você colocou na flor. Isso. Ó, de coração. Coloquei de coração na flor. Bonito. Fica muito bonito. Fica, né? Fica bem bacana. Tá quase pronto. Esses mini botões você colou, né? Com aquela cola de vinil também, né? Isso. Tá. São esses aqui? São esses. Ah, tem vários assim. São 40 unidades em cada pacotinho? 40 unidades. Que ótimo, hein? Ah, nossa. Dá pra fazer muita coisa com eles. Várias cores, então. Sensacional. Gostei. Aí, eu colo. Ó, venho aqui, vou passando a colinha, né? E colo. Os meus... E pros mini botão, também eu faço a mesma coisa. Ó. Coloco a colinha e vou colocando eles aqui. Vou escolhendo. É bom que nem precisa de montar cola, né? São tão pequenininhos. É. E essa cola rende muito também, viu? É? É ótimo. Ah, isso é bom. Não mancha a peça. E dá um efeito bonito, né? Como se fossem aqueles granulados. Isso. Não é isso? Isso mesmo. Não sei se foi essa a sua intenção. Foi, foi. Ah, então eu acertei, viu? A intenção foi essa mesmo. Ô, Ligia, e aqui? Como é que você faz? Você trabalhou com uma cianinha? Ah, é. Pra fazer esse detalhe? Eu coloquei a cianinha, eu venho a volta todinha aqui, ó. Também colando. Colo a cianinha na volta todinha aqui, ó. Certo. Com a mesma cola, tá? E tá faltando essa sanfoninha aqui, ó. É, eu vou fazer ela a cor. Como é que é? Ela. Essa intenção é o... É o chantilly. Chantilly? Isso. Quem trabalha com culinária já sabe, né? Aquele efeito que dá com aqueles bicos bonitos, não é? Ó, eu faço a mesma coisa com o gabarito, usando o gabarito de quadrados, eu vou fazer o retângulo, só que vou fazer um retângulo fininho aqui, ó. De dois, tá? Duas casinhas, ó. Então, eu vou alongando ele. Se precisar, você pode até emendar, não tem problema, porque na hora dos pontos, não vai aparecer. Ele vai emendar, fica super bonitinho. E eu costuro ele, ele fica assim, ó. Como é que eu costuro ele, ó? Deixa eu te mostrar. Fica mais fácil. Deixa eu cortar aqui, que é rapidinho. Só cortar, então. Acho que é bom recortar. Brincadeira de criança, né? Ah, todo mundo vai conseguir fazer. Aí ele é muito fácil de fazer, fácil de produzir. E como a gente estava falando no bloco anterior, você faz em tamanhos menores, pode servir como convite, lembrança. Exatamente. Dá pra usar muita coisa aí. Vamos ver, então, como é que é. Ó. Dou um nozinho na ponta da linha. E aí eu venho aqui, ó. Espeto aqui. Faço aqui. Fico aqui. E aqui. Ó. Ah, é fácil demais, hein? Muito fácil, né? Faz assim até o final. Até o final. Aí vai ficar a sanfoninha. Aí ele vai ficar assim, ó. A sanfoninha já tá pronta. E aí é só colar também? Só colar. É colado aqui? Você me ajuda? E já vai tá pronto. Pronto, esse trabalho. Que fantástico, hein, Lígia? Super fácil de fazer, né? Gostei, gostei mesmo, viu? Muito fácil de fazer esse bloco. Claro que fica fácil com os gabaritos da We Care About, né? A vitrine do artesanato tem um kit pra vocês aí que querem fazer trabalhos como esses aí na sua casa. É um kit com 16, são 16 gabaritos. Olha só quanta variedade, inclusive os gabaritos que a Lígia está utilizando. Além dos gabaritos, você também recebe nesse kit o DVD Trabalhos em Gabaritos da We Care About, com 8 ideias criativas. Pra mostrar mesmo a versatilidade, você consegue criar peças incríveis com esses gabaritos, viu? E além desse DVD de Trabalhos em Gabaritos, tem também o DVD de Fuxicos e Companhia, com outros trabalhos pra vocês desenvolverem aí na sua casa. Então, não perca tempo não. Peça agora mesmo esse kit, ligando pro 0 operadora 11-3382-2000, por apenas 6 parcelas de R$ 39,90, você terá os 16 gabaritos da We Care About, mais os 2 DVDs, tá certo? Ah, aproveite, pois o frete é grátis, tá certo? Faça o seu pedido agora mesmo. Certo, Lígia? Certo. Aproveitar pra mostrar as outras peças da Lígia, que estão aqui no nosso cenário. Peças lindas de feltro, você consegue... Ah, tem um outro, é um... Tem a ovelha, essa ovelha tá linda demais. Faz sucesso. Tem na linha de doces aí, né? Tem até o... É um cupcake? É um cupcake. É um cupcake. Olha só. Um chantilly. É, demais, hein? Demais mesmo, viu? Sensacional. Tem os donuts, né? Os rosquinhas, aqui no Brasil eles chamam de rosquinhas. É, rosquinhas, né? Olha só. Tem rosquinhas também. E tem um outro trabalho aí, olha, seja bem-vindo, né? Das corujas, lindas essas corujas, hein? Qualquer dia você vem ensinar aqui. Pode deixar, vem sim. Gente, olha, deixa eu agradecer aqui a grande audiência, o grande sucesso do nosso programa e também o grande sucesso do nosso fascículo. O Brasil inteiro adquiriu o fascículo número 1. Olha, eu quero agradecer muito a todos vocês que adquiriram o fascículo número 1. E você que quer continuar a sua coleção, que eu tenho certeza que todos vocês que adquiriram 1 vão querer dar continuidade para a sua coleção, não é verdade? Então eu estou mostrando aqui, em primeira mão para todos vocês, o nosso fascículo número 2. Esse é o segundo fascículo, especial tricô e crochê. Tem peças maravilhosas para você utilizar, para você decorar a sua casa, para você presentear também. Olha só, cada peça linda, peças encantadoras. Eu vou até folhear aqui essa apostila para vocês conferirem. Sabe quem participou com trabalhos aqui? Cláudia Maria, Vitória Quintal, tem também o Marcelo Nunes, a Carmen Freire. Deixa eu ver se eu lembro todo mundo que é um timaço de artistas, viu? Tem também a Maria José, é verdade? A Maria José, olha gente, vão os gráficos aqui, tudo para você aprender e fazer com toda facilidade. Essa é uma peça da Maria José, você vai aprender na sua casa. Tem também, olha, sapatinho, que lindo esse sapatinho aqui, um projeto especial. Ideias de reciclagem para todos vocês, viu? Aproveite para continuar sua coleção, adquirindo então o fascículo número 2. Ele vem acompanhado do DVD por apenas R$ 29,90. Você compra agora o fascículo do Arte Brasil e monta a sua coleção, hein? Quero ver todo mundo com a coleção completa. Você que ainda não adquiriu o fascículo número 1, também pode fazer o seu pedido. Restam poucas unidades ainda do 1 lá no estoque. Então aproveite para você já adquirir o 1 junto com o 2 por apenas duas parcelas de R$ 29,90, tá certo? Lembrando que quem adquirir o fascículo número 1, ganha o fichário. Assim você contribui para a gente sempre estar levando muito, muito artesanato, muitas coisas boas através do Canal Rural, tá certo? Faça o seu pedido também através da loja virtual, vitrino do artesanato.com.br. Lígia, muito obrigado, viu? Obrigado. Volte sempre, sempre, sempre. E você, claro, que está sempre convidado a retornar aqui no Canal Rural de segunda a sexta, às 4h30 da tarde. Beijo grande, Brasil! Tchau, tchau! Tchau, tchau!